Se você quer transformar a sua vida, você precisa mudar seus hábitos. Como eu mudei o meu estilo de vida inteiro no passado, hoje eu vou dividir com você o conhecimento que eu usei e eu realmente espero que possa te ajudar a mudar a sua vida também. Os tópicos que eu vou cobrir hoje são como os caminhos neurológicos funcionam no seu cérebro, como lidar com hábitos ruins, como usar palavras, associações e sugestões e como implementar hábitos novos usando a regra dos 3 R's. Antes de você mudar um hábito na sua vida, você precisa trabalhar no seu comprometimento, disciplina e consistência. O meu último vídeo foi exatamente sobre isso, eu vou deixar o link abaixo para você dar uma olhada depois. Um hábito é algo que você faz com tanta frequência que se torna um comportamento automático. Às vezes você nem tem consciência que você está fazendo e isso acontece por causa dos caminhos neurológicos que foram formados no seu cérebro, o que me leva ao primeiro tópico. Quando você estava crescendo, você fez muitas conexões neurológicas no seu cérebro e associações na sua mente subconsciente e elas têm um impacto enorme em quem você é agora e nos hábitos que você tem. Para você entender melhor, eu vou fazer uma comparação. Na sua vida, você tem a tendência de ir sempre nos mesmos lugares para comer, para fazer compra, certo? E com certeza você vai sem pensar. Você sabe o caminho porque você já esteve nesses lugares muitas vezes antes. O mesmo acontece no seu cérebro. Para criar um hábito novo, seria como explorar um lugar completamente diferente. No começo, você pode se sentir um pouco confuso, pode se perder algumas vezes, mas quanto mais você for lá, mais você se acostuma. Você tem que repetir os seus comportamentos novos muitas vezes para que eles formem um caminho claro e sólido na sua mente e você precisa evitar os lugares antigos para que eles se tornem apenas uma memória distante. Não elimine um hábito ruim da sua vida. Substitua. Será muito mais fácil para você. Olhe para a sua mente como se fosse uma criança. Se a criança está acostumada a brincar sempre com o mesmo brinquedo e você tira isso dela sem dar um novo, o que vai acontecer? A criança vai chorar, certo? O mesmo acontece com a sua mente. Se você tirar um hábito sem dar um novo, a sua mente vai ficar perdida, confusa e vai te incomodar para trazer o hábito antigo de volta. É muito mais fácil substituir porque quando a sua mente for para o comportamento automático, você só precisa pará-la e redirecionar. Por sinal, a sua mente não gosta de mudanças. Mesmo quando você substitui um hábito, ela vai ficar pedindo pelo que ela conhece. Leva tempo até ela se acostumar com o que é novo. Você precisa vencer muitas discussões mentais consigo mesmo para conseguir implementar algo novo. E para fazer isso, autossugestões e associações alinhadas com as coisas que você quer vão te ajudar muito. Hipnose é um trabalho de sugestão. Eu tenho um vídeo inteiro sobre auto-hipnose, onde eu explico em muito mais detalhes o que eu vou te falar agora e eu vou deixar o link abaixo também. Você não consegue eliminar um hábito ruim se você tiver uma associação positiva com ele e você não consegue construir um hábito bom se você tiver uma mentalidade negativa sobre ele. Outras palavras, como que você espera parar de fumar se você ficar falando que ama ou como que você espera começar a se exercitar se você ficar falando que odeia. Então, basicamente, a regra é se você quer eliminar um hábito ruim, associe com algo negativo. Se você quer implementar um hábito bom, construa uma mentalidade positiva sobre aquilo. Tenha cuidado com o que você fala. Palavras são poderosas. Você precisa construir autossugestões que são compatíveis com o que você quer, porque se você ficar falando coisas que vão contra, não tem como você fazer acontecer. Por exemplo, se você quer começar a se exercitar, a sua fala pode ser sobre o quão bem você sente depois da prática ou se você quer ficar mais magro, você pode sugerir para si mesmo que você se sente muito melhor quando você come menos. Você tem que repetir esse tipo de pensamento diariamente. para que você possa reprogramar a sua mente. Outra coisa para tomar cuidado, foque no que você quer, não no que você não quer, porque a sua mente não entende a palavra não. Quando você diz coisas como eu não quero ser preguiçoso, eu não posso comer açúcar, a única coisa que a sua mente escuta é eu quero ser preguiçoso, eu posso comer açúcar. A única coisa que você consegue quando você declara guerra contra as drogas é criar mais desejo por elas. Foque em liberdade e é mais provável que você vai conseguir os resultados que você quer. Meu último conselho sobre palavras, se você pedir um favor para alguém e a pessoa responder eu vou tentar, o que você automaticamente entende? Que a pessoa vai falhar, certo? Não use a palavra tentar porque a sua mente vai presumir que você não vai fazer. Ao invés de falar eu estou tentando, use palavras que implicam uma ação mais positiva, tais como eu estou trabalhando nisso, eu estou fazendo isso, eu estou ficando melhor nisso. Para implementar um hábito novo, a regra dos três R's vai te ajudar bastante. Relembrar, repetição, recompensa. Relembrar é sobre conectar um hábito novo com um que você já tem. Por exemplo, se você quer começar a ler antes de dormir, você pode deixar um livro no seu travesseiro. Ou, se você quer começar a se exercitar de manhã, você pode deixar as suas roupas de academia perto dos seus itens de café da manhã. Para criar um hábito novo, você vai precisar de algo que te lembre de fazer aquilo até que o comportamento se torne automático. Sabe as conexões neurológicas que eu mencionei antes? Você vai precisar de muita repetição até formar um caminho sólido e claro no seu cérebro e na sua mente. Sobre a recompensa, pode ser tão simples quanto bater nas próprias costas e se elogiar por ter feito. Ou pode ser um presente que funcione como complemento para as coisas que você quer alcançar. Dependendo do hábito que você quer criar, exercícios, por exemplo, no começo não se preocupe com performance. Foque em fazer o hábito automático. Quando você chegar no ponto de fazer sem pensar, aí sim você pode começar a colocar metas como quanto tempo e quanto você quer fazer. Muitas pessoas falam sobre criar um hábito em 21 dias. Da minha experiência pessoal, depois de ter mudado o meu estilo de vida inteiro, eu posso dizer que para criar um hábito, a ponto de que se você não fizer, você sente falta, leva meses. E para fazer um hábito parte da sua identidade, leva pelo menos um ano, às vezes até mais. Você passou a sua vida inteira se tornando a pessoa que você é agora. Você precisa de tempo para construir uma nova versão de si mesmo. Eu realmente espero que o vídeo de hoje tenha te ajudado de alguma maneira. Muito obrigada por assistir e até a próxima.